5 elevado a 3x menos 12 igual a 1. Temos aqui uma equação exponencial. Por que é uma equação exponencial? Veja que aqui eu tenho uma potência. 5 elevado a 1 expoente. Como o x está aparecendo no expoente, temos uma equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, a primeira coisa que a gente tenta observar são as bases da potência dessa equação. Veja que aqui eu tenho 5 e do outro lado do igual eu tenho 1. Então a minha primeira ideia, a minha primeira tentativa é tentar deixar essas bases iguais. Eu vou usar alguma propriedade e tentar manipular para essas bases ficarem iguais. Aqui o que eu posso fazer? Olha só, desse lado vai ficar 5 elevado a 3x menos 12. Esse 1, dá para escrever ele em uma base 5 para poder ficar igual aqui? Dá sim, eu posso escrever como 5 elevado a 0. Por que? Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Então veja, aqui continua escrito 1, tem que eu estou utilizando uma potência de base 5. Então beleza, veja que na minha equação eu consegui deixar bases iguais. Ou seja, se as bases são iguais, quer dizer que os expoentes também são iguais. Ou seja, eu esqueço a base agora e trabalho só com o expoente. Então vai ficar 3x menos 12 igual a 0. Agora é só resolver essa equaçãozinha aqui. Vamos isolar a letra aqui. O número que tem letra e quem não tem letra eu vou jogar do outro lado. Então vai ficar o 0 que já está aqui. Esse 12 vai passar para o segundo membro, para o outro lado. Tem que veja, aqui ele é menos, ele está fazendo uma continha de subtração. Como trocou de membro, ele inverte a operação, ele passa fazendo uma continha de mais. Então como é que vai ficar? 3x igual a 0 mais 12 é 12. Agora vamos isolar o x, vai ficar apenas x aqui igual a 12. O que eu tenho que lembrar aqui? que quando tem um número e uma letra junto, tem uma multiplicação escondida ali. Então como o 3 vai mudar de lado, ele estava multiplicando, ele vai inverter. O contrário de multiplicar é dividir. Então passa dividindo. x é igual a 12 dividido por 3, 4. Ou seja, o resultado dessa equação, 5 elevado a 3x menos 12 igual a 1, o x ali vale 4. Maravilha? Então aproveita agora, vai aqui na descrição desse vídeo e pega uma lista gratuita de exercícios de matemática para que você possa treinar ainda mais. E eu também vou deixar o link do meu material de 4 mil exercícios de matemática com gabarito e videoaula para você conhecer. Maravilha? Aproveita também, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like, ok? Então um grande abraço, bons estudos, até a próxima!